Olá pessoal, hoje é dia 13 de agosto de 2016, estou numa floresta aqui no sul de Minas, só para mostrar para vocês aqui uma orquídea terrestre, que está com os botões florais aqui prontos para abrir. E só para dar um exemplo para vocês também, tem dois indivíduos aqui, um, e aqui na minha bota o segundo. Então só para dar um exemplo para vocês aí de plantas que são fáceis da gente fazer a fenologia, é só contar aqui os botões, contar as folhas que também não é difícil. E é uma planta fácil de fazer a fenologia. E dentro da mata, estou aqui uns 20 metros da borda da mata, não o município, mas a borda, a transição da mata para o pasto. E sempre quando a gente acha uma planta, a tendência é a gente achar outra planta por perto da mesma espécie. A maioria das plantas tem padrão ecológico de distribuição espacial agregado. Então pensem nisso, não é difícil fazer fenologia. Para você começar, você pode escolher uma planta como essa aqui, vai ser fácil de fazer e dentro da mata. Já queria fazer a copa das árvores, vocês podem ver aqui que é bem mais complicado. Se você escolher essa árvore grande aqui, você vai ter que pensar que ela está junto com outras copas ali. Então é um processo mais complicado que eu não vou falar agora para vocês, falar mais adiante. Abracinho aí então e tchau!